Olá, muito bom dia! Hoje é terça-feira, dia 9 de fevereiro de 2016. Você acompanha aí o movimento na BR-262, na saída para Três Lagoas, aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E vamos agora mostrar a imagem então do céu para você que está nos acompanhando. Olha ali o sol nascendo. Vamos falar então sobre a previsão do tempo. Olha, agora fazem neste momento 24 graus. Neste início de manhã aqui em Campo Grande, o céu com algumas nuvens, como nós podemos ver nas imagens aí, por enquanto. A máxima pode chegar aos 33 graus aqui na capital. O sol vai aparecer, mas podem ocorrer pancadas de chuva a qualquer hora do dia e também a qualquer hora da noite. Na previsão também consta uma manhã com bastante nuvens. A gente já pode perceber aí que elas estão presentes aí neste dia. Então, segundo a previsão, o sol vai aparecer sim, mas podem chover, ocorrer pancadas de chuva durante o dia e também durante a noite. No quesito temperatura, o dia, segundo a previsão, vai ser parecido com ontem. Bastante calor, com a máxima de até 33 graus. Neste momento fazem 24 graus. Outras informações na nossa página é notícia.com. Para você que nos acompanha, um excelente dia. Deus abençoe sua terça-feira. A gente volta aí na próxima edição com outras notícias. Outras informações.